Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Abril que ainda são alguns, tenho alguns produtos para falar e vou tentar ser relativamente rápida e ainda assim dar a minha opinião sobre eles e por isso o vídeo de hoje é isso, vamos começar Ora, primeiro quero falar de uma máscara que eu até já devia ter falado no mês passado mas por algum motivo esqueci-me que é esta da Garnier, a Hydra Bomba, eu já falei destas máscaras anteriormente já falei das azuis, já falei também das rosas mas as azuis são as que eu mais gostava em comparação com as rosas e há pouco tempo quando mandei vir coisas da maquilhália mandei vir estas verdes, portanto que são mais para pele oleosa e são mais para reduzir os brilhos e para equilibrar a pele exato, e para minimizar os pós, é o que ela diz basicamente só se consegue comprar na maquilhália, pelo menos que eu tenha encontrado e eu adoro esta máscara, tal como a azul, são mega hidratantes mas esta aqui é ótima mesmo para equilibrar a pele e para tirar, eu sinto que para além dela minimizar os pós também parece que tira um bocado da sujidade é um bocado estranho porque ela ao mesmo tempo hidrata e como é que ela pode tirar a sujidade mas é muito boa, para uma pele oleosa é fabulosa porque ela não só equilibra, portanto, o excesso de sebo como também hidrata ao mesmo tempo às vezes as máscaras que equilibram o excesso de sebo tendem a secar muito a pele e depois a pele precisa de hidratação, obviamente, e de água mas esta não faz isso, ela faz os dois em um e eu acho fabulosa é hidratante e é para balancear os óleos a mais e etc portanto, adoro, são super em conta na maquilhália eu acho que elas andam nos 2,99 ou 1,99, é assim uma coisa são fabulosas, fabulosas e eu já mandei vir mais destas em seguida quero falar de um produto também de tratamento que veio na caixinha deste mês que passou da Look Fantastic e eu já acabei com ele gostei de tal forma que já acabei também não é um produto excessivamente grande eram também 30ml, mas mesmo assim para ser um 30ml é bastante e eu já acabei com ele é da Skin Chemist e é o 24 Hour Aqua Repair Serum agora, eu ainda não fui ver desde que fiz o vídeo da Look Fantastic mas quando eu fiz o vídeo da Look Fantastic eu encontrei a marca Skin Chemist no site mas não encontrei este serum em específico espero que já lá haja porque senão é mesmo para quebrar o coração às pessoas porque é fabuloso tem um cheiro incrível que me faz lembrar especificamente um ano da minha vida faz-me lembrar de 2012 eu usava qualquer coisa em 2012 que tinha este cheiro eu não consigo lembrar-me o que é que é mas é um cheiro tão bom agora, cuidado pessoas que têm tendência a ficar com irritação na pele por causa de produtos perfumados este é extremamente perfumado no entanto em mim não me fez problema nenhum aliás hidratou-me imensa a pele é super leve é tipo, parece água e é um gel transparente e é um serum basicamente para dar hidratação e água à pele durante 24 horas ele absorve imediatamente na pele e deixa a pele seca mate e depois podem pôr o hidratante que quiserem em seguir obviamente mas ele realmente deixa uma camada de hidratação dentro da pele e sente-se mesmo e é fresquinho portanto eu gosto bastante por ter a pele oleosa e o cheiro o cheiro que ativou-me eu assim que o pus na cara eu viajei no tempo já acabei portanto dá para ver o quanto eu gostei dele aconselho vivamente principalmente eu acho que ele poderá ser um serum bom para todos os tipos de pele porque ele é basicamente da água mas as pele oleosas eu acho que vão gostar muito disto tal como eu gostei porque deixa mesmo aquela sensação de gel fresco e deixa hidratação ora de seguida temos uma base que eu já não pegava nela há muito, muito tempo mesmo muito, muito tempo e é uma das bases mais antigas da minha coleção e portanto tecnicamente esta base poderia estar fora de validade mas ela está ótima e portanto eu não vou tentar fora eu vi na minha notei quando estava a editar o meu vídeo de coleção de maquilhagem que tinha esta base e que ela realmente está mesmo a dar as últimas e pensei não, eu vou acabar com ela também e quando eu a voltei a usar eu pensei oh my god o que é que aconteceu e por incrível que pareça este mês que passou houve um monte de gente a perguntar-me por mensagens e por comentários o que é que eu achava das bases da Inglot a única que eu os comentei foi esta e eu tive uma fase quando eu a comprei que usava todos os dias e eu agora que voltei a usá-la eu penso que eu vou acabar esta base mas eu vou voltar a comprá-la de novo porque ela é tão boa então porquê que eu me esqueci dela eu esqueci-me mesmo dela foi literalmente esquecimento eu nunca deixei de gostar dela simplesmente esqueci-me que a tinha e esqueci-me do combo era ela e nunca mais a usei nunca mais peguei também porque tenho muitas bases mas eu este mês e agora está mesmo a acabar mais duas ou três utilizações e acabou é que eu tenho na cara é linda esta é a gama o ISM portanto é para peles oleosas da Inglot é a Cream Foundation eles têm a AMC se não estou a ganhar para peles mais chicas e o ISM é para peles mais oleosas e esta é essa o ISM e é fabulosa para peles oleosas tem uma cobertura fantástica tem N-tons tem um tom para cada pessoa com os chupotons corretos portanto tem os chupotons mais amarelados e os chupotons mais rosados deixa um acabamento semi-matte não é matte mas também não é glowy demais é semi-matte cobre tudo na perfeição tem uma duração impecável não deixa a pessoa ficar oleosa mas deixa um aspecto natural é fantástica e eu gostava eu gostava de poder dizer que vou acabá-la e não vou comprar de novo porque tenho muitas bases para acabar mas eu sinto-me mesmo tentada quando ela acabar ir lá comprar outra de novo porque ela é tão boa e eu tenho estado a usar muito este mês não só porque eu quero acabar mas porque ela é mesmo boa e já agora que eu nunca tinha falado dela antes no canal mencione é ótima e a Inglot é uma marca que até tem produtos de boa qualidade até a um preço bastante acessível não é tipo preço de supermercado mas também não é totalmente tipo Sephora e MAC portanto é fabulosa fabulosa ok agora temos alguns produtos de cara quero primeiro falar deste bronzer da Physicians Formula que a Maquilhalla me enviou este é o Cashmere Wear e é no tom bronze e é assim basicamente da Physicians Formula e tem assim estes tons mais escuro e este tom assim mais claro e tem um bocadinho de purpurinas aqui neste tom mais claro o que eu gosto de fazer é misturar os dois e pôr na cara e adoro hoje eu hoje sou sincera eu acho que exagero um bocadinho no bronzer se calhar portei nesse calor mas pronto mas este é o bronzer basicamente e dá para ver em que é lindo é um bronzer não dá para modelar é literalmente um bronzer mais pó acastanhado mesmo bronze tipo quente com algumas purpurinhas mas muito fininhas não é nada tipo que vai ficar feio na pele é algo muito subtil que dá tipo um glow bonito de verão na pele e fica incrível espalha que é uma loucura super pigmentado mas não demasiado que pomos um bocadinho na cara e ficamos manchadas é estupendo eu adoro este bronzer e ele é super em conta e fiquei super feliz por me terem mandado porque a sério é mesmo muito bom quem gosta de bronzer de cinto de verão com uma cor subtil mas muito fácil de espalhar com um bocadinho de purpurinhas bonitas perfecto tenho usado non-stop não só tenho usado aquele bronzer non-stop mas tenho também usado o meu novo bronzer da Hourglass quem me segue no instagram viu que eu no inicio do mês finalmente quem viu quem viu os meus vídeos já há algum tempo sabe que um dos produtos uma das marcas que eu quero há muito 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 tempo quando eu digo muito muito tempo é anos literalmente há uma marca que eu sempre quis comprar há anos que sempre ouvi falar e que pronto custava imenso a dar porque é realmente absurdamente cara e óbvio que custa a dar a toda a gente tínhamos mais ou tínhamos menos custa muito a dar era Hourglass isto depois de mil rodeios e decidi finalmente comprar deu-me assim uma pancada às duas da meia e decidi recomendar e mandei vir um bronzer que foi o Luminous Bronze Light que é este que também tenho usado non-stop este mês e mandei vir um blush tive para mandar a vir a Ambient Lighting Powder a palette portanto aquela dos três a que eu queria mesmo era aquela que eu já vos falei no vídeo para quem não viu havia uma palette de edição limitada que tinha vários bronzers vários pós-iluminadores e blush nunca mais houve essa palette e portanto eu decidi que queria talvez só a dos três mas não mandei vir já porque depois se não gostasse era uma grande treta portanto mandei vir individuais mandei vir um bronzer e um blush eu estou a tentar falar muito rápido e depois sai porqueria o bronzer é como eu disse o Bronze Luminous Light que é o mais claro eu sou muito branquinha portanto ter em conta que estes produtos são incrivelmente pigmentados e eu não achei que fossem tão pigmentados por eles terem esta mistura tipo marbled tons mais claros e tons mais escuros eu pensei que eles vão ser tão pigmentados mas eles são muito pigmentados e depois mandei vir um blush um blush no Tom Wood Exposure que é este aqui que é tipo um rosa apagado literalmente um rosa apagado eu tenho muitos blushes mais vibrantes e queriam assim mais apagado mais suave mais discreto e este era perfeito para o que eu queria os dois lindos os dois muito caros mas são produtos que valem a pena há coisas que são caras e que realmente nos custa a dar mas que se vê na qualidade e na performance e estes são produtos desses eu gosto obviamente de aconselhar os produtos em conta e encontrar achados mas também quando os produtos são bons e caros também vou dizer obviamente estes são dois desses que eu tenho usado non-stop tem purpurinas mas muito fininhas mesmo é tipo um chin um ligeiro glow tanto o blush como o bronzer tem os dois um ligeiro glow mas são os dois muito pigmentados não se deixem enganar eu a primeira vez que os pus na cara parecia um palhaço porque estava naquela do como tem tons mais claros e tons mais escuros vai ser um bronzer ou um blush um bocado de sheer e fiquei parecido um palhaço mas pronto são muito 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 bons e podem mandar vir do site do Space NK por fim produtos de cara quero falar também de um highlighter da Essence que eu comprei em Março e não falei logo nele depois a primeira vez que as pessoas viram que vocês desse lado viram este highlighter foi na minha coleção de maquilhagem e a quantidade de pessoas que me perguntam onde é que eu tinha comprado este highlighter foi eu decidi primeiro porque adoro e já ia falar dele de qualquer das formas mas não havia melhor vídeo para falar do que os favoritos porque é um vídeo que alcança mais pessoas desse lar e que eu vos posso dizer este blush blush iluminador há muita gente que o quer que é o da Essence que é o Pure Nude Highlighter porque a Kathleen Lights falou também foi por causa disso que eu comprei ok not gonna lie este é o Be My Highlight que é o número 10 é o mais claro é literalmente um tom muito suave e é um iluminador daqueles para quem não gosta de iluminador ou para quem quer uma coisa subtil ou até para quem quer usar não usar maquilhagem e pôr só um bocadinho de iluminador é um iluminador perfeito para isso porque é muito subtil é demasiado subtil adrivo-me a dizer que é ótimo podem pôr várias camadas e ele acaba por ficar um bocado blinding eu hoje estou com várias camadas mas mesmo assim vocês percebem apesar de eu estar com várias camadas e ele estar um bocado chabam na cara ele acaba por ser subtil porque se virem de perto este iluminador é por isso que eu acho que ele é tão falado é porque de perto às vezes de fora às vezes há iluminadores em que se vê bastante as purpurinas de longe há outros em que só se vê de perto e há outros como este em que não se vê tipo não dá mesmo com um espelho aqui não dá para ver purpurinas é quase como um aspecto molhado na pele que é difícil de identificar como é que ele é tão iluminador porque aqui parece que ele é mate e na pele não se vê qualquer resíduo de purpurinas e portanto ele é lindo se for uma camada fininha fica mesmo subtil fica uma luminosidadezinha parece que agarra a luz e se for assim mais berrante fica obviamente mais berrante dá perfeitamente para ficar berrante mas fica incrivelmente natural é como eu vos digo às pessoas à maior parte das pessoas que me perguntam onde é que eu comprei este iluminador pelo que eu percebi pelo que eu estive investigando na internet este iluminador não vem para estes lados tipo Europa posso estar enganada e espero estar enganada mas acho que não e portanto o que eu fiz foi antes disto acabar porque muitas das coisas da Essence não ficam na linha permanente eu encomendei no Ebay e ele no Ebay ficou para aí a 15€ mais o shipping que para a Essence é caro mas é muito bom muito bom manda vir no Ebay por fim para acabar este vídeo que espero que não esteja muito longo quero falar de uma palete de sombras que me mandaram também na maquilhália que é da Makeup Revolution esta é Contour Light and Shade que muita gente reconhece por ser muito parecida à Shade and Light da Kat Von D é exatamente igual é óbvio que em termos de fórmula eu não posso propriamente comparar porque eu não tenho nenhuma palete da Kat Von D de olhos especificamente a Shade and Light também não tenho e nunca experimentei às vezes podia ter experimentado mas não foi o caso mas eu estou a adorar esta palete tipo adoro e não sinto necessidade sequer de experimentar a Shade and Light porque sinto que esta me dá tudo o que quer a única coisa que eu me posso queixar é que ela deixa realmente cair muito pó põe-se um pincel ou um dedo nas sombras e salta logo muito pó tem muita queda mas tendo em conta a quantidade de cores que tem a performance a maneira como se espalham e a pigmentação eu estou nas tintas para a queda e tendo em conta o preço obviamente esta custa acho que R$9,99 e é incrível é só tons matos portanto se vocês quiserem uma coisa mais não só para o dia a dia mas também mais para ocasiões se calhar não é mais apropriada mas para quem quer coisas para o dia a dia e coisas mais pouco quentes e neutras tons frios não é bem a coisa da palete mas tons quentes e neutros é estupenda como eu digo fácil de espalhar super pigmentadas cores lindas e eu tenho usado no desktop este mês o look que eu tenho nos meus olhos hoje é muito simples é basicamente esta na arcada esta no canto externo depois tenho um bocadinho de iluminador aqui e está feito nude na linha d'água e rimeu muito, muito, muita máscara de pestanas mas pronto tem sido um favorito eu tenho usado muitas vezes e vocês já viram este look várias vezes este mês porque eu tenho tal a usar este look tipo para ir duas ou três vezes por semana porque é fácil de fazer e fica bonito e é suave e I love este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos do mês e já agora quero aproveitar para perguntar uma coisa eu tenho recebido muitas vezes perguntas vossas de roupas que eu estou a utilizar nos vídeos e eu tenho ultimamente posto o link quando posso quando o produto ainda dá à venda na caixa de descrição eu decidi se calhar era interessante e eu gostava até de fazer de vez em quando tipo um haul de compras de roupa que de vez em quando também faço obviamente não é só maquilhagem tenho um haul de maquilhagem também para fazer muito em breve portanto eu gostaria de vos perguntar para as pessoas que estão interessadas que eu acredito que haja muita gente que esteja nas tintas para as minhas sugestões de fashion e de roupa mas para as pessoas que estão interessadas vocês gostariam mais de ver um haul de maquilhagem e um separado de roupa para as pessoas se calhar que não estão interessadas ou tudo junto tipo make up e fashion tudo junto digam-me nos comentários em baixo gostaria de saber porque não sei bem o que é que é de fazer sinto que devia fazer separado para as pessoas que estão um bocado nas tintas para as minhas compras de roupa e sugestões de roupa mas por outro lado bem, não sei digam-me nos comentários em baixo espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo não oh my god por favor, não oh my god it's alive it's alive um bocado bronzeado mas hoje exigerei um bocado no bronzer respira ó ó ó ó ó ó